O episódio... Continuando, não. Mais um episódio de A Jornada. Aquilosauro, é você aí dentro? É você? Sério, espera. Não sei, não. Isso não parece ser seguro. Mas eu vou. Eu vou também. Uou, isso aqui é muito escuro. Espera, eu não enxergo nada. Eu tô aqui, eu tô aqui. Onde, onde? Ninguém tá enxergando nada. Aqui, aqui. Olha a cauda dele. A Jornada, você. Sai de minha cauda, meu filho. Sai. Sou eu, sim. Eu acho que ninguém tá enxergando nada. É, ninguém tá enxergando nada. Aqui nessa parte da caverna tem um pouco de luz. É, mas eu tava ouvindo os barulhos bem estranhos na caverna. Quem é o pior pra enxergar aqui? Eu não tenho a visão muito boa. Não tenho a visão muito boa, como eu já disse. Ei. Tem alguém. Aqui? Que mão branca que é essa? Tem um sobrenatural. Um sobrenatural. É o gelado da caverna. Vocês me encontraram. Eu esperava vocês. Isso não durou em nada. Você está mais forte? Vocês vão sair da caverna agora. Estiraco. Não. Não. Se vocês não entregarem a medalha, eu matarei o Espino. Uai, mas o Espino morreu. Eu que fiz aquele avalanche. Eu capturei ele. Espino, você está aí? Eu estou vivo ainda. Só a Lara que morreu de verdade. Eu vou sair dessa caverna com o meu teleporte. Ele sumiu. Mas eu também. Vamos com o teleporte também. Eita. Nossa. São só homens aqui agora? Só tinha a Lara. O Espinosauro morrerá se vocês não entregarem a medalha. Não. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Hex, pega o Espinosauro. Eu cuido dele. Você nunca vai me deter. Eu preciso ajudar ele. Hex, esse maldito vai pagar pela vida. Eu preciso de algum anquilosauro. Vai. Corre, corre, corre. Eu não vou escapar. Meu rabo, meu rabo, meu rabo, meu rabo. Larga ele. Mordida. Não dói. Será que é o sáu? Não. Olha um pouquinho da minha. Será que é o sáu? Morreu. Você já era. Não. Será o sáu? Será o sáu? Será o sáu? Será tu, Saulo? Não pode ter acontecido. Não. Não. Não! Será tu, Saulo? A que ele tinha merecido. Vamos continuar a jornada. Qual é a próxima jornada? Passar uma noite. Aqui. Tá, beleza. A gente vai ter que dormir na caverna, então. Tá bom, todo mundo vai ter que dormir na caverna. O espino tá ferido, não é? Tá, tá muito ferido, sim. Vamos dormir todos amontoados aqui. Eu sei que eu morri, mas continua. Tá pronto. Continua. Tchau. Sous-titrage Société Radio-Canada